O vereador de Iranduba, Carlos Velho, ex-secretário de saúde na cidade, denunciado por não pagamento de impostos, superfaturamento e desvio de bens públicos, além de agressões contra servidores, em uma nova denúncia, ele é suspeito de favorecer empresas na época em que comandava a pasta de saúde. Uma dessas denúncias envolve o aluguel de ambulâncias. O contrato foi fechado sem licitação e sem a exigência dos documentos para o serviço da empresa, colocando em risco a saúde da população de Iranduba. No dia 26 de julho de 2018, no Diário Oficial, o ato administrativo cita a contratação da empresa especializada na prestação de serviço de locação de ambulância para a realização de remoção inter-hospitalar 24 horas, de domingo a domingo, para o Hospital Regional Ilda Freire, Dona Cabocla de Iranduba. Na publicação, a empresa, no nome de Rafael Maciel Cefair, foi contratada pelo valor global de R$ 78 mil, pelo prazo de seis meses, mas não diz a quantidade de ambulâncias disponibilizadas. Da Prefeitura de Iranduba, a empresa recebeu o valor do contrato em seis parcelas de R$ 13 mil. A primeira foi paga dia 13 de agosto e a última no dia 18 de janeiro de 2019. Sem processo licitatório, o contrato foi fechado na modalidade carta-convite, quando três empresas podem ser indicadas para o serviço solicitado, um instrumento que acaba restringindo a competitividade, segundo essa especialista. Ela, você divulga no próprio órgão e você convida três pessoas. E se não tiver três, você ainda justifica por que não tem três. Então, assim, ela deixa vários pontos soltos, né? Que pode, assim, levar a algum tipo de direcionamento. Ah, eu quero aqui um informacionador, então eu vou abrir um convite, que aí eu chamo ele, chamo o Max2, que eu sei que não tem capacidade de entregar, ele vai participar ou participa só para dizer que participou no dia 3, né? E ganha quem eu quero que ganhe. Então, assim, ele pode haver, sim, um direcionamento. Com capital social de mil reais, baixo investimento para alocação de ambulâncias, a empresa pode ter sido contratada também para a saúde de Iranduba, sem comprovação de capacidade técnica, colocando em risco a saúde da população. Neste tipo de modalidade, não há exigência de documentos como em um pregão. O Grupo RR Manaus, aberto em 2015, fica neste prédio comercial na Avenida de João Batista, na capital. Mas no local, a empresa oferece treinamentos. E no Detran, não existe registro de nenhuma ambulância da empresa. Na Prefeitura de Iranduba, o grupo recebeu o valor do contrato em seis parcelas de 13 mil reais. A primeira foi paga dia 13 de agosto e a última no dia 18 de janeiro de 2019. No Tribunal de Justiça do Amazonas, existem vários processos em nome do proprietário Rafael Cefair. Por não execução de serviços, crimes contra relações de consumo e uso de documento falso. Questionado sobre os processos, a falta de registros de ambulâncias no Detran e de comprovantes que atestem a capacidade para atuar com ambulâncias, o proprietário da empresa, por mensagem, diz que iria encaminhar a demanda para o jurídico. Mas até o fechamento desta reportagem, não tivemos retorno. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Procuramos o ex-secretário, o vereador Carlos Velho, que depois de negar o favorecimento da empresa, se eximiu da responsabilidade. As licitações são todas feitas pela Casa Civil, então a gente não tem nenhum vínculo com o processo estatório. Isso não existe. Se comprovada a fraude, não só o ex-secretário, como todos os envolvidos no processo, podem responder administrativamente por diversas irregularidades. Por causa da facilitação para práticas duvidosas, a cada convite em 2022 não será mais permitida na nova legislação de licitações. Ela ainda tem um tempo para entrar em vigor, só que ela vai entrar em vigor e vai substituir. Eles já pensaram nisso, porque já sabem que o convite não é uma modelagem muito segura, muito transparente, já colocaram ela na nova lei. Então, assim, a lei, as duas não vigentes. Hoje, podemos utilizar as duas, tanto a nova lei quanto a lei 8666. Mas tem óculos que eles estão utilizando a lei 8666, né? Porque ela é uma lei que ela já está aqui há muitos anos, então acaba sendo mais fácil de utilizar. Mas o ideal é que não utilize mais a modalidade de convite, porque ela vai para a instituição. E aí Legenda por Sônia Ruberti